Na língua tupi, o nome significa casca espinhenta. E é graças a pesquisadores da Embrapa que o pequi, fruto típico do cerrado, está prestes a passar por uma mudança que pode facilitar a industrialização e ampliar o consumo. Você conhece o pequi? Sempre que eu encontro, eu como. Eu já ouvi falar, mas nunca experimentei. Nunca experimentei. Eu adoro pequi. Sim, conheço. Muito bom, viu? Eu amo o pequi. É, ele divide opiniões. O fruto típico do cerrado tem cheiro e sabor fortes e característicos. Encontrado em quase toda a região centro-oeste e em parte das regiões sudeste, norte e nordeste do país, o pequi pode ser servido puro ou como ingrediente de outros pratos. Nós temos pratos variados, tem o arroz com pequi, a galinha com pequi e eles variam. Mas apesar de tão versátil, o pequi tem um, digamos assim, inconveniente. O que se come dele é a polpa, que é relativamente fina, uma camada que cobre o caroço. E esse caroço é cheio de espinhos. Quando a gente chegou do Rio de Janeiro para cá, veio a família para cá e tivemos a oportunidade de apreciar o pequi. E aí eu mordi ele e fiquei com a boca cheia de espinhos e, bom, infeccionou e foi bem complicado. O pequiseiro é um dos símbolos do cerrado, árvore nativa que ao longo dos anos vem sendo multiplicada através do plantio. E durante os estudos sobre o cultivo, que começaram em 1990, pesquisadores desenvolveram também uma nova variedade de pequi, sem espinhos. E a previsão é de que a produção comece daqui a três anos. O fato de não ter espinho favorece a mecanização do processo de extração da polpa e, finalmente, ele vai propiciar uma coisa que até então é muito difícil e espinhoso, que é o acesso à amêndoa. Menos perigoso vai ficar espetacular.